Espero por ti Espero por ti Espero por ti Sei que estás aqui Espero por ti Espero por ti Espero por ti Sei que estás aqui Esmiqui em tua presença Derrama tua chequina Esmiqui em tua presença Derrama tua chequina Espero por ti 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 Na plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Na plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Na plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Na plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Na plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Na plenitude do Teu Espírito, 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 derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Na plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanham o meu canal, que estão sempre aqui, assistindo meus vídeos. E você que não é o visitante, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou e vídeos, músicas que vocês querem que eu cante nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu espero que o Espírito Santo realmente tenha derramado a sua Shekinah sobre a vida de cada um de vocês através desse vídeo. Que Deus abençoe e até a próxima. Espero vocês no próximo vídeo. E aí Tchau.